É isso aí! Não choreis pelos nossos filhos, choreis pelos filhos de nossos filhos. E aí, garçado! Se alguém me perguntar como estou Vou dizer, foi só um tempo que passou Mas se alguém quiser saber por que chorei Vou dizer, foi só um vento que peguei Não consigo mais ficar no que sobrou Mas me dizem, isso tem muito valor As crianças me perguntam onde vou Eu respondo, vou vivendo como sou Vendo estrelas lá no céu sempre a brilhar E eu sentado aqui na sombra do luar Sinto a noite fria vindo me tocar Esperando que ela volte a me encontrar Perguntei ao criador por que será E pessoas que eu gosto, vem buscar Responda, meu filho, se acalme, por favor Em seu peito já deixei o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, oh, oh oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto